Olá, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos hoje, terça-feira, dia 8 de maio, está começando mais uma edição do Show Mais. Hoje, comigo, Gabi Tricânico. E olha só, nesta semana de Dia das Mães, vamos falar sobre maternidade, é claro, sobre mulher e empoderamento feminino. E eu trouxe ela para bater esse super papo aqui conosco, a primeira-dama de Ribeirão Pires. Seja muito bem-vinda, Flávia Douto. Obrigada, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Flávia, obrigada. Fazia tempo que a gente não sabia. Fazia mesmo, fazia um tempinho já. Pois é, então a gente já começa falando, né, Flávia? Como é ser primeira-dama de uma cidade? Bom, para mim, eu falo sempre que o Kiko me deu de presente, né, o Fundo Social de Solidariedade. Então, eu estou muito feliz com essa atividade, onde nós temos a missão de transformar a vida das pessoas, né? Então, eu estou muito feliz com essa atividade. E é uma correria grande, mas muito prazerosa. Flávia, e o que faz uma primeira-dama? Como é que funciona o Fundo Social? Bom, eu, basicamente, eu fico lá no Fundo Social, né? E lá no Fundo Social, nós realizamos os cursos de capacitação. Hoje, nós já estamos com sete cursos em andamento. Só pra vocês terem uma noção de números, né, de grandeza. O ano passado, nós formamos quase 900 pessoas nos cursos de capacitação. Nossa, bastante. Muitas, muitas. E a gente fica muito feliz, porque com certeza, as 900 pessoas que passaram por lá, de alguma forma, modificaram a vida. Então, vamos falar um pouquinho desses cursos de capacitação. Que cursos são esses? Como é que as pessoas têm acesso? Quem são essas 900 pessoas? As pessoas que têm acesso são os munícipes de Ribeirão Pires, né? Nós estamos focados nos munícipes de Ribeirão Pires. E hoje, como eu falei, nós temos sete cursos em andamento. Muitos deles são parcerias com convênios levantados pelo Fundo Social do Estado. Também temos com o Senai. Então, eu tenho lá cursos da padaria artesanal, corte e costura, assistente cabeleireiro, manicure, informática, elétrica, pedreiro. São todos cursos onde eu sempre falo, você não depende de ninguém para empregar. Você pode fazer, ser autônomo e fazer, entendeu? Realizar a sua própria, você não precisa virar um microempreendedor. E paralelo a isso, para agregar ainda mais aos cursos, nós realizamos as palestras, as atividades, para deixar a pessoa ainda mais forte, né? Mais segura para sair dali, realmente. E poderamento. Exatamente. Aí, nós já fizemos cursos de atendimento ao cliente, por exemplo, de manipulação de alimento, quando você fala de padaria, né? Tudo que vem para somar e para agregar. E parcerias também com o Sebrae, que é muito importante, porque quando nós falamos, como você falou, da pessoa ser um microempreendedor, ela precisa entender como funciona aquilo, né? Não é simplesmente eu vou montar a minha, a minha, a minha, a minha cabeleireiro, ou minha padaria, ou meu cabeleireiro, ou trabalhar. E não saber como gerir aquilo, né? Você precisa gerir de uma forma correta. Você citou a padaria artesanal, que é um curso que é famoso, né? No Fundo Social do Estado. A gente vê que a Dona Lu, né? Sim. Que, aliás, a Dona Lu é uma grande entusiasta das padarias, ela inaugura em cada cidade. Como é que funciona esse curso na padaria artesanal? E eu queria saber de você, se você tem alguma história, assim, emocionante, de sucesso, assim, algum case que você fala, nossa, eu mudei realmente a vida daquela mulher. Então, nós, o curso da padaria artesanal lá no Fundo Social é um dos mais procurados. Porque eu costumo dizer, é um curso, como fala, é artesanal. Você pode fazer dentro da sua casa o pão, e a pessoa que vai fazer, ou a mãe ou o pai, ou ali serve para alimentar a pessoa dentro de casa, certo? Ou a criança, ou levar o lanche da escola, ou fazer um lanche fim da tarde, quer dizer, já agrega dentro de casa, ou também vender. Então, nós temos, sim, vários casos de pessoas que fizeram o curso e estão vendendo os pães, né? Tem pessoas que vendem com o seu carrinho, vai na feira vender, né? Tem pessoas que vendem para os vizinhos também, mulheres que já me falaram, eu vendo para os meus vizinhos. E já aconteceu de alguma mãe, assim, chegar e falar assim, olha Flávia, eu quero te agradecer, obrigada, você mudou a minha vida. Olha, então, nós fazemos a formatura, e é um dos eventos, assim, que eu mais me emociono em participar, né? Como estando à frente do fundo social. Cada evento, para você, cada formatura, é em faixa de 300, 350 alunos que formamos. Então, chamamos também as famílias. E é aí que você vê o quanto você está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. Porque muitas pessoas, muitas famílias, o marido ou a esposa falam, nossa, como queria te agradecer. Chega até mim, não é nem às vezes a pessoa também, porque a gente vê no dia a dia ali, ela vem e agradece mesmo no momento. Mas quando você vê a família agradecendo pela transformação que foi feita, aí sim é gratificante. Então, na formatura, a gente tem bem essa, isso que você falou, o feedback. E Ribeirão Pires tem muitas famílias em condições de vulnerabilidade social, assim, bem agravantes? Tem, tem sim. Nós temos muita procura dos cursos, divulgamos só através das redes sociais, né? Não é divulgado mais, porque se for divulgado mais, tem mais procura. E a gente, eu costumo dizer que lá nós queremos qualidade, não quantidade. Então, cada turma você vai ter de 15 a 20 alunos no máximo. E todos eles têm que ser bem atendidos para saírem de lá bem formados, né? Tanto o Fundo Social do Estado, quanto o Senai, que tem um rigor, assim, super rigor, né? Então, nós procuramos isso de qualidade. Então, isso é importante, né? Que bacana, Flávia. E como é que é a sua rotina, assim? Como é que é o seu dia a dia com o Fundo Social? Bom, a atividade do Fundo Social, a minha, todos, né? Que estão à frente ao Fundo Social, ela é voluntária. Nós não ganhamos nada por aquilo. Então, eu procuro, na parte da manhã, ficar lá no Fundo Social. E, na parte da tarde, eu trabalho na empresa da minha família, né? Eu trabalho. A mulher do século XXI, né? Super mulher. E eu tenho três empregos, né? Então, eu tenho três. É o Fundo Social, a empresa, a família e depois em casa, né? Em casa. Verdade, verdade. Bom, olha, no próximo bloco, então a gente vai para um intervalo bem rapidinho, eu quero saber tudo sobre essas suas três atividades. E, é claro, né? Eu já sei que você é mãe e eu quero saber como é que funciona essa rotina desses três empregos. A gente volta daqui a pouquinho, então, depois do intervalo. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. De volta aqui no Show Mais, na TV Mais. Hoje, com um super papo com a primeira-dama de Ribeirão Pires, Flávia Dotto, que no bloco anterior estava falando conosco sobre as suas atividades no Fundo Social. Agora, Flávia, estamos na semana do Dia das Mães. Você já disse que tem três empregos. Cuida da casa, trabalha no fundo, tem uma atividade e também a mãe. Você tem duas filhas, né? Sim, tem duas meninas, sim. Como é que é conciliar a maternidade com todas essas atividades? Elas estão numa fase, né, Gabi? Que, graças a Deus, eu falo assim, como elas foram bem orientadas, bem, então elas não me dão tanto problema, né? Então, uma fase que é assim... Qual que é a idade das suas filhas? Dezesseis e treze. Já são moças, né? Então, já são moças, já não me dão... Se bem orientadas, elas vão, né? Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar ou o que falar, né? Sobre elas que me dão trabalho ou que... Mas a gente tem que ficar, né? Sempre de olho, ter uma atenção maior. Então, eu procuro deixar tudo mais organizado, vai? Possível e com pessoas do meu lado que me ajudam bastante. Pra que a coisa aconteça direitinho, como tem que ser, né? Não tem jeito. A gente que é mãe, né, do século XXI, eu falo essa... A gente que tem essa rotina maluca, que trabalha, eu também sou mãe, não é fácil cuidar de filhos. E elas também vão acostumando, né? No nosso ritmo, o nosso... Porque também tem a rotina delas e a vida delas também é corrida, né? Com essa coisa de escola, essa idade é complicada, então... Começa a fase da escola, fica na escola há bastante tempo, é muita coisa... Exato. Então, assim, a gente vai conciliando daqui, conciliando dali e eu falo assim, o tempo que está junto tem que ser precioso, né? Aquele tempo que você está junto com... O tempo que eu estou junto com elas é precioso, eu gosto de ficar com elas e me dedicar a elas, entendeu? Quando estou ali presente é assim. É qualidade e não quantidade de tempo, né? Exatamente. O Fundo Social preparou algumas ações, em especial para o Dia das Mães? Não, em especial para o Dia das Mães, não. O que nós temos no mês de maio são várias atividades, né, que nós estamos fazendo lá, como eu estou fazendo agora... Dei o retorno agora em maio, até por ser o Dia das Mães, o padaria nas escolas, o curso da padaria artesanal, ele é de segunda e quarta e de terça e quinta. Na sexta a padaria ficava ociosa, então nós pegamos uma parceria, fizemos uma parceria junto com a secretária da educação e assim nós trouxemos as mães das escolas para ter um dia conosco. Então eu falo para elas, deixe os problemas de lado quando você chegar aqui e coloca a mão na massa e fica aqui e aproveite o dia. Então elas passam desde de manhã, almoçam tudo lá conosco e vão e tem sido assim fantástico, né? Agora eu me recordo que você fez um projeto ano passado que era um enxoval para os bebezinhos, essa campanha continua? Nós temos dois, vai ter agora o lançamento dela. Olha, me antecipei então, hein gente? Já dei o puro aqui. Já tem a campanha dela, que é a campanha do Agasalinho, tem a campanha do Agasalho, que a gente vai estar lançando agora no final de maio. E paralelo a isso faço a entrega dos kits de maternidade, que é a parceria com a Secretaria da Saúde, com as mães que tem os filhos no Hospital São Lucas, que é o nosso hospital maternidade da cidade. Então já aproveita para fazer sua propaganda, né? Quem quiser doar, como é que faz, como é que funciona. Quem quiser doar para nós, seja de Ribeirão Pires, do ABC, estamos aceitando. É só procurar o nosso Fundo Social de Solidariedade no telefone 4824-8236. Qualquer doação é super bem-vinda. O ano passado vocês arrecadaram uma quantia bem significante, eu lembro que vocês arrecadaram bastante agasalhos. Arrecadamos na campanha do Agasalho aproximadamente 40 mil peças. Bastante, né? Bastante. E esse ano a meta vai dobrar? Se Deus quiser, tanto de agasalho quanto de alimento. Alimentos. Eu lembro que a entrega dos alimentos foi bem interessante, né? Eu acompanhei você entre as entidades, foram mais de 20? Nós entregamos mais de 30 toneladas para 64 entidades, né? Entre elas, não só as assistenciais, como religiosas também, porque o pessoal que trabalha com igrejas, que faz um trabalho muito bom com as famílias também. E foi uma forma de nós acharmos de chegar até as famílias que às vezes nós não conseguimos chegar. Como é que vai funcionar a campanha esse ano e quando que ela começa? Qual que é a previsão? A do Agasalho? A do Agasalho. A do Agasalho, ela vai iniciar a partir, acho que do dia 24 de maio e nós estamos colocando em alguns pontos da cidade. Nós vamos colocar em mercados, farmácias, né? Lojas, que tenham bastante fluxo de pessoas. E vamos fazer a retirada e se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu. E a campanha da arrecadação dos alimentos, ela começa quando? A arrecadação de alimentos nossa, ela é constante, né? Ela não para. Não para. Sempre eu tenho, sempre estamos recebendo doações de alimentos, mas o fluxo maior é no Festival do Chocolate, onde nós pedimos cada ingresso é um quilo de alimento. Que aliás, o ano passado foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Vocês arrecadaram muito através do Festival do Chocolate. Então, nós estamos esperando, né? Final de julho, que é o Festival do Chocolate, começo de agosto. Esse ano serão três finais de semana, o ano passado só foram dois. Que foi a volta também, né? Do festival, foi o primeiro ano onde vocês haviam assumido. Exato. Mas esse ano, tenho certeza que a arrecadação e a festa vai ser bem melhor. Ah, que bom. Ô, Flávia, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho como é ser mulher na política. Olha, até outro dia nós fomos num encontro com a primeira dama do Estado, né? A professora Lúcia França, agora, né? É. Que a dona Lu... Agora a dona Lu saiu. Saiu. E ela falou uma coisa muito interessante, que não adianta a gente falar que nós, primeiras damas, não somos políticas, né? Porque, ah, porque eu não gosto da política, porque não é isso. Nós somos, sim. Né? Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que política é coisa boa. A política, ela veio pra fazer o bem, não é pra fazer o mal. Então, é importante, sim, uma visão feminina também na política, porque nós temos um olhar diferente, né? Nós fazemos a diferença, sim. Então, eu faço votos aí que venham muitas mulheres na política que façam essa diferença. Você sofreu muito preconceito? Ou sofre preconceito, assim, no geral? Porque a região do Grande ABC Paulista é um clube do bolinha, né? Diga-se de passagem. É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que a primeira dama faz? Mas eu acho que isso vem mudado bastante, né? Porque vocês vêm aparecendo constantemente, as campanhas também dão maior dificuldade. Até a gente fala assim, lá eu tô procurando até mudar, eu falo presidente do Fundo Social de Solidariedade, né? Pra ficar uma coisa mais aquele estereótipo de que assistencialismo, onde a pessoa doa, doa, doa e não faz a diferença na vida da pessoa, já não existe mais. Eu acredito que isso já não é mais o que é necessário na... Faz um balanço rápido desse primeiro ano, né? Que você passou, desse um ano e quatro meses, digamos. Esse ano foi um ano passado, foi um ano de muita correria pra nós, né? Muitos ajustes, porque o Kiko fala sempre, mas ele tem toda a razão, né? A casa tá toda bagunçada, né? Não existia o Fundo Social. O Fundo Social existia, mas não como era pra acontecer. Amigativo, né? Ele, pra você ter uma ideia, em quatro anos, passaram-se cinco presidentes de Fundo Social. Não tem como você conseguir uma... Então, não era a esposa do... Foi um tempo, depois saiu, entrou outra pessoa, ela era secretária de uma época. Era muito bagunçado, não tinha uma estratégia de gestão. Então, isso dificultou. Um governo meio fragilizado. É, mas foi um ajuste de casa, né? Hoje, já posso dizer que nós só vamos pra frente, ir arrumando e sempre fazendo coisas melhores. Que bacana. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Dia das Mães, sobre maternidade. Você que convive com muitas famílias, com muitas mulheres, né? E a gente sabe que ser mulher não é fácil, porque a gente tem várias atividades. Você mesma disse que tem três ocupações. Você tem conversado com as famílias, Flávia? Tem muita mãe solteira que participa desses cursos? Muita mãe guerreira que vai só com os filhos e toca a vida lá no Fundo Social com você? Olha, tem algumas, mas algumas coisas interessantes. Você vê, a gente distribui o kit de gestante pras mães que nascem lá a cada dois meses. E eu acho muito legal, porque vão muitos pais juntos. Porque nós fazemos a palestra. Como eu disse, não é só ir lá e entregar o kit pra ela. Não, nós fazemos uma palestra com três médicas da saúde que elas vão orientar para os primeiros meses de vida. E eles vão juntos, e eles participam, e eles perguntam. Então, eu acho que o mundo, graças a Deus, mudou muito aquela questão de que a mulher, ela pode sim. Ela pode sim, tomar conta da família sozinha, ela pode viver sozinha, tranquilamente. E o homem, ao lado dela, ele vem para isso. Para somar. Para somar, para ajudar. Então, os dois têm que se ajudar. Isso é um equilíbrio. É, mas ela pode sim ser autossuficiente sozinha, sem problema nenhum. Eu acho que você é uma polêmica hoje, ser mãe solteira, mas as coisas estão mudando, né? É, o mundo já vem mudando. As famílias estão mudando também. Mas eu acho interessantíssima a participação do homem dentro de casa hoje em dia. E um recado, assim, para o Dia das Mães, assim, que você deixaria para quem está nos assistindo? Ah, eu queria desejar um Feliz Dia das Mães, para todas as mães do ABC, em especial as mamães de Ribeirão Pires, né? E você também, né, Gabi? Obrigada. E que nós aí, mesmo com todas as atividades que nós temos, que não são poucas, nós consigamos, né, ter sempre amor e carinho dentro de casa com os nossos filhos, com aqueles que estão ao nosso lado, porque o amor, ele traz muitas outras coisas em volta da gente, né? Que nós nem imaginamos. O amor é tudo. Então, é isso, tá? Um grande beijo para todas as mães e que Deus nos abençoe sempre, com muita força. Amém. Agora eu vi que você trouxe um envelope que está com o arzinho ali em rosa e eu estou curiosa. Convidando, eu queria convidar você, Gabi, para o dia 17 nós vamos estar fazendo um chá para mulheres beneficente, em prol da ecoterapia Cavalo Alado. Eles trabalham com crianças, fazem um trabalho fantástico, né, com os cavalos e as crianças. Que legal. Tem mudado a vida de muitas crianças, estava passando por necessidade, veio nos pedir ajuda e nós estamos apoiando, fazendo esse chá. Então, eu estou aqui convidando você e faço muita questão da tua presença lá. Claro, pode ir com presença consumada. Gostaria de ouvir o meu convite, ver aqui o convite do chá. Ver, tem uma lembrancinha aqui. Inclusive, eles fazem, né? Confeccionada por eles. Ai, que bonitinho. Muito bem, obrigada. Estarei lá, 5 horas da tarde, cai numa... Quinta-feira. Quinta-feira, próxima. Aquela passada rápida, né? Mas vai, vai sim. Mas quinta é um dia que eu estou em Ribeirão Pires, porque é o dia da sessão. Então, tá ótimo. Então, já fica e lá. Já casou, obrigada. Bom, é isso, Flávia Douto. Muito obrigada pela sua visita, portas abertas aqui. Mande sempre pra gente as informações sobre o que o Fundo Social vem fazendo e promovendo, né, a evolução da cidade de Ribeirão Pires. Muito obrigada. E tomara que você tenha muito sucesso esse ano na arrecadação dos agasalhos e dos alimentos e estaremos lá na festa do chocolate, se Deus quiser. Muito obrigada pela entrevista, Gabi. Quero agradecer toda a minha equipe, a equipe do Fundo Social, a família do Fundo Social, toda a equipe da Prefeitura, secretários que nos ajudam bastante, como você disse, nas campanhas. E, em especial, ao meu amor, ao nosso prefeito Kiko, que tem feito um grande trabalho em Ribeirão Pires, né, trazendo coisas novas pra cidade, dando ânimo e fazendo com que a autoestima dos nossos munícipes levante. É isso, Flávia Douto, muito obrigada. E, encerrando, então, mais uma edição do Show Mais, a gente volta daqui a pouquinho com o J Mais ABC, lembrando que tem o meu boletim político. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho